Já começa com o herói do filme tomando um pipoco, mano. Parece que ele tá no Rio ou no México, né, por causa desse filtro amarelo. O som chegou primeiro que abala, é porque a velocidade do som é mais rápida. Caraca, o nome em português é resgate, em inglês, extraction. Eu tenho dinheiro, cara. Não, ele paga. Ó, o garotão tá mandando bem, velho. Olha o cara de nerdola e a menina olhando. Caraca, falar em Índia, mano, eu vi um vídeo no Twitter dos caras fazendo comida. Mano, os caras metem a mão, derramam os bagulho tudo pela mão, assim. Não usa luva, não usa redinha na cabeça. Eu acho que eu comeria sim, velho, mas se eu não tivesse visto isso. É que nem salsicha, mano. Quando você vê como é feito, você perde a vontade de comer. Nuggets também. Ó, garanhão, cara. Aí, ó, ela sorriu. Ah, moleque, só vai. Não para de olhar. Experimenta aí, só uma puxada, cara, vai te ajudar. Faz isso não, mano. É só atrapalhar a vida do moleque. Isso não é nosso, é sempre o mesmo papo, cara. Caramba! Meu Deus, o moleque tinha todo um futuro pela frente, mano. Mano, isso que é f***, velho. Isso que eu falo, cara. Vai fumar maconha, pô, isso que acontece. O maconhão quer usar droga. E o maconhinho não morreu antes do Natal ainda, velho. Mano, o cara precisa da ajuda do cara e fica ameaçando ele. Aquela cervejinha quente, parecendo urina. Esse cara me lembra o igão do pó de pá, velho. Não bebe, só segura. Não bebe, só segura. Eita! Meu amigo. O cara pulou de roupa ainda, velho. Braço gostoso. Valeu, Meli. Como é que o cara consegue ficar sentado lá no fundo, mano? Nenhum namor faz isso. E vai haver um embate entre ele e o John Wick, velho. Caraca, pelo menos tem gasosa no filme. E por que você toparia? Preciso da grana. Eu aceitaria o pagamento em jaca. O Pablo Escobar de daca. Pablo Escobar de daca? O baita título. O cara tá suadaço, mano. Deve estar cheio de pizza embaixo do braço. Pô, tem muita arma aí, cara. Cadê o martelo dele? Tá na cueca. Deu a... Nossa, tirambaço. Mano, o cara sem ver nada. Olha isso. O cara só ajudou, velho. Caraca. Rapaz, esse toa aí, hein, mano? Daria um trabalhinho pro John Wick. Ó, quebrou a perna do cara com um chute. Ah, não. Que que é isso? Ele dá uma copada no cara e o cara morreu? Não dá, não, velho. O cara bate de todo jeito. Ah, é isso de personagem, velho? Como é que buscar crime uma porra dessa? Quem disse que ele precisa de martelo, né, mano? O cara usa qualquer coisa. Nossa, aí vai ser pesado. Não precisa, não precisa, mano. Meu irmão, doelinho bom, hein? John Wick e esse maluco aí que não falaram o nome ainda. Ah, não, cara. O pivete vai morrer pro pivete não, né? Esse aí é o futuro do crime? Nossa, se fosse na Cidade de Deus, ia ser diferente. Caraca, ainda bem que esse toa aí, ele tem amor e trovão no coração, velho. A gente ia matar o moleque. Gostaria dele como Batman? Aí também não, né, cara? Talvez como Superman. Caramba, que merda é essa, velho? Pra quê, pô? Como é que podia ajudar? Mas aí o cara é X9, pô. Nem vale a pena sobreviver pra ser X9. Pô, pra quê dois dedos, mano? Um só tava ótimo já. Caraca, salvo pelo gongo. Qual dedo você cortaria? O mindinho do pé. Fala, pô. O moleque travou, cara. Caraca, tem bastante sangue, hein? Eu vou até lá pra ver melhor. Nossa, vai, bobo. Sniper tem que ficar de longe, pô. Vai se mexer. Pô, mano, os caras não dão nem chance, né, velho? O cara... Isso foi do cacete. Tem um vídeo no YouTube dos indianos assando cachorro? Você viu isso no YouTube, velho? Falando do cachorro, mas aqui se come coração de animal também. Pois é, mano. Quando você parar pra pensar, é meio absurdo, né, mano? Você pega o coração e come. Só não é pior do que pegar os bagos do todo e comer, né? Mas o cachorro é fofo. Ué, a galinha também, velho. Tem gente que cria galinha no quintal, mano. Meu irmão, o cameraman aí nessa situação, maluco de skate. Cara, é bom, hein? Vou tá com monociclo, né? Pô, que ele ainda entrou, velho, no carro. Esse cameraman, por favor, dê um aumento pra ele. Vira à direita depois da volta. Depois do portão? Que portão? Que portão, exato. As ruas da Índia são muito estreitas, mano. Se fosse em São Paulo, pelo menos... Nossa, mas esse aí foi burro, hein? Agora foi o Tyler que deu mole, pô. A mulher falou, velho. Tem um monte de pedestre, cara. O que passa nessa merda? Parece mais beco isso. Essa cena foi feita por um dos diretores? Geralmente é um diretor que dirige mesmo. O cameraman é o melhor do filme, mano. Na moral, o maluco... O cara não para, velho. Mano, o cameraman deve estar exausto. O bicho tá morrendo já, vadigando. Tá porra, meu irmão. Passou várias lambidas no carro. Caraca, o bicho é bom mesmo, hein, mano? Achei diferenciado. Rápido, virado, menos caça. Caraca. É, irmão, o Thor tá sem dó aí, mano. Eu queria ver esse embate, tá, mano? John Wick, Tyler e Thor. Só que eu acho que ele gasta muita bala, mano. Dá muito tiro nos caras. Caralho, ele recarregou. Miséria. Bicho, é rápido mesmo, velho. O gritinho dele. Mano, tá até agora no plano de sequência, velho. Já foi uns 10 minutos, essa... Caralho! Ah, nossa, foi tudo certo, mano. O cameraman pulou junto, né, mano? E esse é o melhor cameraman de todos. Nem o cameraman de flash é tão bom, mano. O cara acha que vence o Thor. Mas o cara deu um trabalhinho pro Thor, hein, mano? Ah lá, ó. Deu uma canseira nele. Posso fazer isso o dia todo. Cortezinho. Ele é atropelado igual o John Wick, mano. Nossa. Meu irmão, passa um metiolate aí, cara. Cara, foi igual o boneco do Andy, mano. Ele parecia o Woody sendo arremessado. E aposto que o Miserável tá vivo ainda. Nesse filme, mano, o cara pode ser atropelado de tudo quanto é jeito. Que os caras levantam como se nada tivesse acontecido. O cameraman agora tá aliviado, mano. Pode tomar uma água, respirar tranquilo. Você foi um herói, cara. Olha lá, ó. O cara tá inteiraço ainda, mano. Mascou o braço. Talvez um pouco o joelho. Ralou o joelho, né? Tá de boa ainda, pô. Meu irmão, se eu tivesse na condição do Thor, cara, eu só ia querer um banho, velho. Mas esses caras trocam de roupa. Veste uma roupa limpa, todo sujo, tá nem aí. Meu irmão, olha o cara, velho. Deixa eu tomar um banho. Minha mãe tava do meu lado. Caraca, mano, ele vai arrumar o próprio nariz, cara. Quer ver que ele é casca grossa? Deve tá doendo aqui só o cara, sabe? Do jeito que esse cara é, mano, é capaz de arrancarem a mão dele. E ele pegar uma agulha, botar de volta e regenerar. Ficar novo de novo. Tô vendo a live aqui no busão, então me vem com esses áudios. Mete um fone aí, cara. Bota a live pra todo mundo ouvir. Também te amo, papai. Pô, mano, o cara tem família, o cara tem coração, gosta do filho, gosta da esposa. Agora ninguém mais vai querer que o cara morra, né? Nossa, mano. Os caras se quebraram inteiro. Pô, era só um moleque, velho. Coitado, velho. Tá me lembrando um pouco Cidade de Deus, isso. Tem que ter um filme do resgate no Rio, mano. Esse Tyler aí no Rio de Janeiro. Nossa, coitado do moleque, velho. Mas esses moleques também são encapetados, hein, cara? Olha, pode estar numa creche, sei lá. Mano, o Thor não tem pena não, velho, da criançada. Ele parece o senhor Miyagi, mano. Batendo nas crianças, tipo, só se defendendo ao invés de bater. Nossa, mano. Finalmente um esgoto. E realmente parece um esgoto, né? E nos desenhos, meu irmão, o esgoto é quase a piscina. Imagina o esgoto da Índia, cara. Meu Deus. O esgoto da Índia deve ter até cocô, mano. A gente acabou de ser atacado pelos goons do inferno. Goons do inferno. Mano, o que o Thor tá passando pra salvar esse moleque? Ele merece receber o dobro do pagamento. Ó. Aparecendo até velozes agora. Era esse que tava faltando, mano. Finalmente. Mano, o moleque cortou os dedos tudo. O cara tá comendo, velho. Você resgata pessoas. É o nome do filme, né? Matar coisas, resgatar pessoas. Negócio da família. Ele tinha acabado de matar o pai de outra pessoa. Pior é quando mata o filho de outra pessoa, né? Quantos anos ele tinha? Seis. Caraca, virou sessão de terapia, velho. Daqui a pouco ia pedir o número do cartão. O que tá fazendo? Você disse que ia me ajudar. Eu tô te ajudando. 10 milhões de dólares. Eu aceitava. O que quer que eu faça? Quer que eu suba lá e dê um tiro na cabeça do garoto? Ah, mano. 10 milhões, cara. E é dólares ainda. Eu aceitava. 10 milhões resolvia a vida de muita gente, cara. É que deita é uma puta! Pai puta! Você é puta! Uma lutinha equilibrada, hein, mano? O cara bate melhor bêbado, velho. Esse aí, que é o deus do trovão, sem o martelo ele não consegue, mano. Ele é o deus dos martelos. Esse é o menino que dá o c... O bicho piruleta. Esse moleque vai virar o próximo Tyler, velho. A gasosa, mano. Caraca! Lança foguetes, mano. Ela é tipo a Aida Wong. Vai lançar o Rocket Launch pro cara no último segundo. O cara não consegue reconhecer por causa de um boné, mano. Caraca, o bicho é bom mesmo, velho. Ele é tipo um John Wick indiano. Os caras protegidos até o c... Meu irmão. O maluco com um coletinho em barbunda ali. Dando um pipoca em geral. Na vida real, o silenciador realmente tira o dano da arma? Sim, mano. Legal que com o silenciador a arma faz menos barulho. Eu acho que é essa a intenção mesmo, velho. Aí, olha lá. Agora vai equilibrar as coisas, hein, mano. Aí é golpe baixo, velho. Tá faltando errar também. Ah, errou. É muito fácil fazer isso no GTA Sandras, velho. Tem um monte de helicópteros que só tacam as bazuconas ali. Nossa, mano. Quase que a cabecinha do cara sai do lugar, velho. Como é que o dublê sobreveveu àquilo, velho? O cara recarregando igual o John Wick, velho. Com a arma segurando o maluco. Tá morrendo todos os policiais da cidade. Sim, mano. Ferrou depois que esses caras forem embora. Vai dar só os larápios, mano. A cidade vai ser dominada por bandidos, cara. Vai ser que nem a greve da polícia. Caraca, o que é isso, velho? Meu Deus. O cara parecia uma barata, mano. Ah, tá de sacanagem. Mentira, velho. Caramba, que bicho filha da puta mesmo. O cara tinha a mulher, filho. Não é possível que ninguém vai matar esse cara. Atingiram a gente e nada. Atingiram o seu amigo, né? Você tá inteiraço ainda. É f***. O cara tava quase ganhando a partida, velho. Devia estar com umas 20 kills. Fácil. E aí você para pra lutear um pouquinho. Toma do camper, filha da p***. Nossa senhora, velho. Tava escondendo ouro, né? Nossa, ele vai encontrar ela ainda. Vai acertar ela através da mira ali ainda. Quer ver? Nossa. Mas também o cara parece que tá passeando, velho. Isso que é o problema, mano. De ser sniper. Vai que tem outro sniper do outro lado. Sujou as roupas da mulher no varal com sangue. Vai ter que lavar tudo de novo. Corre, Jamal. Agora eu fico imaginando, velho. Olha o tanto de coisa que esse moleque viveu aí em pouco tempo. Agora imagina. Ele vai pra um programa onde ele pode acertar algumas perguntas e ir ganhando dinheiro por causa disso. Aí cada pergunta tem a ver com alguma passagem da vida dele. E a vida desse moleque aí, velho. A doideira que é. Ele já viveu tudo. Mano, e o Thor não para, velho. O maluco tá exausto. Quase morrendo. Vai tomar. Lógico. Mas esse é um filme realista, né, mano? O cara tá todo esburacado. Nossa, é aquele pivete, mano. Desgraçado. O único jeito dele se curar agora é se ele cair na água, velho. Olha lá, ó. Ele vai cair na água mais pura da Índia. Não é possível que esse moleque vai continuar vivo, cara. Vai virar o novo rei do crime? É o dadinho, ele. O crime já podia acabar aí. Pois é, podia ter acabado na morte do Tyler, velho. Ih, vai morrer pelas mãos da gasosa, cara. Caraca. O cara morreu com o pé pra fora ainda. Pelo menos não morreu mamando, né? Aí, ele vai virar o novo Tyler, mano. E olha que o moleque nem sabia que o Tyler fazia isso, cara. Ele tá fazendo isso instintivamente. O 2 vai mostrar ele adulto já. Acabou assim, velho. Resgate, zero lactação. Tem sangue, ação do início ao fim. 9.5. Justo, né, mano? 8.5. 10 mil, 5 milion Speaker 6, 2 milion média. Count do início ao fim. 8.5. Serve o limite. 10 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil a année. 10 mil, 6 mil ou 20 mil. 8 mil %. 5 mil, 5 mil. 10 mil, 5 mil. 10 mil, 9 mil. 9 mil. 18 mil, 9 mil. 6 mil. Obrigado.